Arrastão de Cascadura na Folia Arrastão de Cascadores Ao vê-la emergir da água doce É Iara e Bojuca esclavou Aquela imagem penetrou em sua mente E encantado se enamorou Esse amor gerou ciúme e a vingança se espalhou O que era tão bonito em tragédia se tornou E aí? Denunciados por moema Perseguidos pela febo Pelos brancos são capturados O pai ao ver o seu brasão Abraça a filha, peito cheio de emoção O guerreiro é mais um guerreiro Sem nada a entender Flecha a sua mata Com medo de ele perder o valeu Oh, 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 oh O conto terminou Maraba nasceu, cresceu, viveu, morreu no amor Ítimo de avenida É Polinha É Polinha Cidade maravilhosa Pisa nessa passarela Nossa escola surtuosa Cantando a lenda De uma história de amor Quando irá pelo conquistador Me apaixonou O amante deu um beijo Me abaixo, navegou Mas deixou seu anel Com prova de amor O amante deu um beijo Me abaixo, navegou Mas deixou seu anel Com prova de amor Nasce em Barabá Filha da floresta Com as flores de metrô Ao ver a energia Da água doce E o arco, o peixe do amor Aquela imagem penetrou em sua mente E o meu dano se enamorou E o seu monge não se uniu E a vida só se espanou O que era tão bonito Em tragédia se tomou Denunciados por morrer